O contêiner instalado na rua Caramuru, próximo à Unimed, foi completamente destruído pelo fogo, que pode ter sido criminoso. O corpo de bombeiros foi acionado por volta da uma hora da madrugada desta quinta-feira, mas o fogo foi controlado por uma equipe da prefeitura, que estava com um carro-pipa nas proximidades, realizando o trabalho de irrigação das flores da cidade. Os moradores vizinhos acordaram com o barulho das chamas que destruíram completamente o equipamento. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai registrar o boletim de ocorrência e pedir a instauração de inquérito policial para apurar o vandalismo, através da requisição de imagens de câmaras de segurança nas imediações de onde estava o contêiner, para verificar movimentações suspeitas. O prejuízo para o município fica entre R$ 1.500 e R$ 2.000, valor médio do equipamento para ser substituído. Há poucas semanas atrás, outro contêiner de lixo reciclável foi destruído em incêndio, também com suspeita de ter sido criminoso, na Rua Princesa Isabel, no bairro Alvorada, zona sul de Pato Branco. As imagens foram enviadas pelo site de informações PB Urgente.